Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que eu quero fazer hoje para vocês é em forma de agradecimento à Sociedade de Análise Psicanalítica e Desenvolvimento Humano, a pessoa do Dr. Eberson Crispim, a sua esposa, a Dra. Jéssica e também o Dr. Rogério Santana. Toda a liderança da Sociedade Psicanalítica e Desenvolvimento Humano, pois acabou de chegar o meu certificado do mestrado aqui para vocês verem. E veio com todos os conteúdos prometidos, que foi citado desde o início da formação. Veio aqui o meu diploma, o certificado do mestrado em psicanálise, totalmente legalizado. Também veio o histórico do meu mestrado em psicanálise, para vocês verem aí, totalmente assinado, legalizado, com o QR Code e tudo. Também veio a carta do associado, aqui, também assinado, carimbado. E o certificado de filiação com o selo, tudo bem direitinho, informado aqui, tudo legalizado, tudo ok. Também veio a carteira, minha credencial de mestre em psicanálise. E o mimo, que é o broche, que solicitei aqui, muito bonito, muito bacana. E eu quero agradecer a essa instituição pela responsabilidade e o carinho que tem com todos os seus alunos. E, como aluno, eu venho aqui agradecer de coração a todos, toda a diretoria, professores que trabalham com o intuito de crescimento e evolução de todos os psicanalistas. Venho aqui agradecer e vamos para cima e rumo ao doutorado. Um beijão para todos. E essa eu indico. Um beijão para todos.